Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 98, One-Time Offer. O que é isso? É oferta única. É oferta que acontece em um momento muito raro, escasso, e se a pessoa perder, não vai ter outra vez. Essa One-Time Offer, em inglês eles têm a sigla OTO, então se você vê OTO em algum site americano, europeu, ele está falando de One-Time Offer, é quando você cria uma oferta muito boa, só que a pessoa tem que decidir naquele instante. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pega a pessoa no impulso. Então ela está vendo uma oferta muito boa, ela não vai ter essa oportunidade de novo. Ela tem que tomar uma atitude naquele momento. A tendência é que você consiga converter mais pessoas do que se você der tempo para a pessoa pensar. Uma vez eu fui olhar carro, aí eu entrei numa concessionária lá, numa loja de carros, e o vendedor me apresentou um carro que eu gostei. Falei, pô, muito legal esse carro, curti bastante e tal. Aí eu falei, ah, eu vou sair para olhar outros carros e qualquer coisa eu volto aqui. Aí o vendedor me falou assim, olha, eu consegui com o meu gerente um desconto de X%, eu não lembro quanto que era exatamente, mas dava acho que uns 3, 4 mil reais de desconto. Consegui toda essa grana para você de desconto, mas você tem que comprar o carro agora. Se você sair daqui e for olhar outras lojas, eu não vou conseguir sustentar essa oferta. Essa oferta é para você fechar nesse instante, para a gente apertar as mãos agora e fechar negócio. Aí ele me colocou naquela sinuca de bico. Pô, eu compro o carro com essa oferta que ele me fez agora, ou corro o risco de procurar outro carro, não achar uma oferta tão boa e ter que voltar aqui e não ter mais essa condição. Entende como eu fico na dúvida? Aí na hora eu decidi por ir embora, não cedir a pressão. E depois eu encontrei ofertas melhores. Mas e se eu tivesse cedido a pressão? Se eu tivesse ficado com medo e comprado? Entende? Você pode fazer isso por telefone também. Olha, senhor, se você desligar a ligação, eu não vou conseguir manter essa oferta. Essa oferta é válida apenas durante essa ligação. Vamos fechar agora? Uma oferta única. O pessoal tem que fechar naquele momento. Se ela desligar o telefone, ela perdeu a oferta. Então você pode trabalhar isso para gerar mais escassez, mais urgência, mais pressão na cabeça do seu futuro cliente. Beleza? É isso então. Bora para a nossa próxima dica. Um forte abraço e até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto